Que dia ali? É caso verídico, tá? É mais uma, mais uma do nego Vito, pode anotar aí Ela me expulsou de casa, falou que nós terminou Voltei pra pegar minhas roupas que na tua casa restou Conversa vem, conversa vai, vamos subir lá pro quarto O clima esquentou, foi roupa pra todo lado Vucu, vucu, vá, vucu, vucu, vá, vucu, vá, a conversa terminou com ela sentando pra caralho Vucu, vucu, vá, vucu, vucu, vá, 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 vucu, vá Ela me expulsou de casa, falou que nós terminou Voltei pra pegar minhas roupas que na tua casa restou Conversa vem, conversa vai, vamos subir lá pro quarto O clima esquentou, foi roupa pra todo lado Vucu, Vucu, Vapo, Vucu, Vapo, Vapo A conversa terminou com ela sentando pra caralho Vucu, Vucu, Vapo, Vucu, Vapo, Vapo A conversa terminou com ela sentando pra caralho Vucu, Vucu, Vapo, Vapo, Vapo A conversa terminou com ela sentando pra caralho Agencia é o DJ Ali, sucesso tá no lerado Sucesso tá no lerado A conversa terminou com ela sentando pra caralho 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 A conversa terminou com ela sentando pra caralho